E tem peba que não é ave-maria, mas tá cheio de graça aqui na tela do Def Alerta. É isso mesmo, o cabra todo trabalhado na cocaína se estrepou todinho ao aprontar no entorno e acabou caído na gargalhada na DP. O meu nome é Valdo Ribeiro de Miranda, né, cara? Se tiver aqui, é se encostar a lã toda hora. É o quê, macho? Mas trabalhador, tá vendo, vendo o bicho. É isso mesmo. Viram e abordaram ele, ele já falou, não, eu atirei só uma trouxinha de maconha. Mas deu pra ver claramente que era uma arma, né? A gente pediu lá que o proprietário abrisse a grade, o mesmo fez e foi localizado lá no interior, um revólver calibre 22, fabricação argentina, capacidade pra 10 tiros. Fala teu nome completo aí, velho. Pô, meu nome é Valdo Ribeiro de Miranda, né, cara? É o quê, macho? É Valdo Ribeiro de Miranda. Quantos anos você tem? Pô, menor de 21, tem 20. Tem 20? Quantas passagens? Isso aí é várias, ó. Beijo menor, aprontando? É verdade, já fala logo, o vulgo fala tudo, né? Menor já fala, né? Menor só é pra matar e foi baguncinho do louco. Esse camarada, ele já sofreu tentativa de homicídio, ele tava armado, segundo ele, pra levantar dinheiro, pra passar pra alguém fazer um ganho no lugar dele. Agora é um indivíduo que, aparentemente inofensivo, ele é extremamente perigoso, né, cara? É, segundo ele, ele relatou pra gente, ele quer reproprietar de várias armas, que tem muita arma, disposição. Isso aí, ele botou a mão nos caras pra ganhar dinheiro, eu queria estourar os cantos pilantras. Os caras tão atrás de tu? Pô, tentava matar, foi trevendo na mesma semana só, né, hein? Então arrumou um 22, pê? Pô, um 22 é pra os caras buscarem dinheiro pra mim, né, cara? Fazer os corpos pra autum. É, é, né, vou me arriscar de maior. É, é, né, é só pra buscar dinheiro mesmo, hein? Agora o pastor lá fica nos pilantras, só tem as PT100, as 24,7, pente de 30 e pente de 100 alongado. Eita! Aí é potente, né? É, é, pô, quando eu falo, é maior do que o meu dedo pro projeto dela, né, cara? Sem pipoco, botar de cena de um em um, então três em três, tudo uma lapada. É o quê, macho? Pô, minha maconha e dou dó de pó, macho, até passou minha alombra já, ó. Tô vendo que tu tá rindo aí, à toa? Eu tô, eu tive mais travadão, tava vendo o bicho. É, no momento que a gente chegou aqui com ele, ele tava mais alterado, tava com a, com a boca travada, não tava conseguindo nem falar, ele tá melhorando agora, já tá conseguindo até falar, ele tava, é, sobre, tava sobre os de drogas, né? E o que que tu pensa da tua vida agora, bicho? Pô, meu... Faz uma cana, perdeu a arma. Não, isso aí eu perdi, foi um modo de ganhar dinheiro, né, os manos fortalecer, né, mas aí, o crime não é o crime, né, velho? Um dia a casa cai pra todos, né? Conforme ele falou, ele já tem algumas passagens, é, tem duas condenações, e tem guerra também aí, né, na área, ele relatou lá alguns elementos que ele tem, que tem atrito, se topar com ele na rua, se ele topar com outro, provavelmente é um homicídio, né, que vai ocorrer. E o importante é que foi tirado mais uma arma aí, das ruas aqui do Zó Paraíso. Dá de vida? Pô, isso eu não posso garantir pra ninguém, que muda a nossa vida, é Deus, quando bota a nossa panela, tá quebrado, pra entrar na benção, pra sair do crime. Se tiver aqui, é chicote tralando toda hora. Daqui a alguns anos, você ainda tá vivo, ou tu acha que vão te fazer antes? Pô, vivo é boa fé que eu vou estar, mas daqui a uns anos é boa fé que eu tô todo aleijado, que expulsão pra trocar tiro, é toda hora, ó. Apesar de bastante sorridente, descontraído, contando conversas, histórias, falando das passagens, das guerras e também do comércio dele, que ele alega ter várias armas que empresta, a alegria dele vai acabar. Isso porque quando a lombra da cocaína passar, ele vai descobrir que está preso, que ele está sem a arma e que a moto dele também vai ficar apreendida. DF Alerta, a verdade na lata. Se tiver aqui, é chicote tralando toda hora. É o que, macho? Maconha e gordura, dó de pó, maconha, é toda hora, ó. É o que, macho? 24, 20, 20, 30, 30, 100, 70, 100, 40, 40, 40. Se tiver aqui, é chicote tralando toda hora. Sai daí, Spritfly!